Entrou, bateu, bateu Fala turma, bom dia, beleza? Como vocês estão? Vamos começar aqui nossa pescaria, domingão Estamos aqui no Jombolão, Buritama, Zacarias Vamos ver o que vai ter por hoje Vamos acabar de arrumar a traia aqui e partiu para a água Acompanha aí, valeu Acabamos de levantar o acampamento Arrumamos nossas traias Os equipamentos aqui Conjunto meu, conjunto do Fabrício As isquinhas Fala para nós um pouco Acabo de comer aí Olha que coisa mais linda, bicho Trem arrumado, olha a capinha E ó, quem tem curiosidade de saber como é que é Eu não sabia A vara de quatro partes A sua também é, né? Quatro partes Quatro partes A carretilha tem uma linha por dentro Que é a linha reserva, né? Backline Backline E a outra como chama? Dentefly Dentefly Essa é da Rio WT8 Ela é float Aqui ó, e essa sua é essa aqui, né? Da Scientific Landers A Aircell também é float Ó, float é superfície, turma Olha que isso Aquele trem baguá Aí tem um backline também Tudo balanceado Tudo conjunto É amarelo? É amarelinho E o back em branco Ah, é aqui ó É, essa carretilha aqui é da Eco Base Aí ó Número oito também Conjuntinho oito A vara Eco Lift Conjuntinho oito, nove pés Aí ó 2,70m Aproximadamente Aí sim, turma Pra nós bater um tucumaré É uma praíra A expectativa hoje O que que o Nevala tá usando Que eu já vi aqui, né? Vamos usar um popper, né? Um popper, né? Pra dar uma Fazer um barulho Pra você tucumaré Aí ó E depois a gente vende Meia água Ou vem imitação de De Camarãozinho Pra mim tudo parece gig É isso aí E a Vejana vai Cair pra água E a Vejana vai Tô apio aí E a Vejana vai E a Vejana vai Entrou Piranhão bonito Cabecinha, nega véia Não, é nega véia Bonito, hein? Ah, eu gosto É Essa vai avisar De um oftalmologista Começamos papai Perdi a mandada Não deu tempo nem de ligar a câmera, uai Olha elas aí Olha elas aí Dinossauras Hum, agora eu perdi um alicax Achei Bateu Bateu É delas É o rei É o rei delas É o rei delas, pai Esqueça tudo É moçada Tô com o naré não Mas eu vou falar pra vocês Essas piranhas divertem Isso é alegria do pescador Vem embora Vem embora, filha Não sei se vocês conseguem ver O que que tem na lista Vê como é que ela fica Que da hora Ó Vê o que que tem na boca dela É um pacu Não, mas é quase, viu moçada Ui aqui Rapaz Vou falar pra vocês Vem embora, cara Você dá grande, viu Tudo cuidado é pouco Você dá grande, viu Ó Olha o tamanho dela Agora que eu vou soltar Vira aqui Valeu Velocidade número 3 do elétrico Ave Maria Você me encota Sabe que não tá cabeceando não, viu Ou tá na alga, né Acho que sim Mais uma pra troca Me deixa Agora Sadia, hein Não dá pra trocar não Aí moçada Já tá escolhendo O que tem delas, viu Fica a veiar com o dedo aqui, viu É, ele tá curando Bateu Peguei alguma coisa Peguei alguma coisa aqui Achei o lugar, nego, velho Pula pra cá que eu fechei, corta A média é baixa, viu A média é baixa, viu Pula pra cá que eu fechei, né Ai, bate não Vou devagar Vou devagar Ai, rosquei Ai, rosquei Ó, água velha, água velha chega e entra pra dentro do caiaque. Tá bem, tá bem.